Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Plantando com Amor. E hoje eu vou compartilhar com vocês aqui, esse meu cacto aqui, esse gênio calício. É um gênio calício variegata, enxertado, né? Olha como que ele é lindinho, todo coloridinho. Então, ele tá nesse cavalo, ele tem mais um bom desenvolvimento, né? Que esses cactos não gostam muito de ser plantado na terra pura, assim não. Ele até pega na terra, né? Mas desenvolve melhor no enxerto, por isso ele tá aqui enxertado. A ideia dele aqui, tá cheio de bebezinho. Tá cheio de bebezinho do lado dele. É rosa e verde. A corzinha dele, assim, é muito linda. Amarelinho no meio. Coisa mais fofa do bebezinho. E esse também aqui, que é o novo mudinho de rabo de macaco, que eu acabei de adquirir. E ela tá linda. Tem um mudinho aqui dentro de orelha de gato. Olha ele gato, não. Aquela chózinha e uma outra suculanta. Como tá bonitinha essa muda de rabo de macaco. Tá bem desenvolvida. Aí eu vou tá passando ela pra cuia, né? Pra poder pendurar. Mas tá linda. Lindo, 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 lindo. Eu tô com dois. Eu sou apaixonada por esse cacto, essas coloração. Nossa, me atrai muito. Muito linda mesmo. E eu tô ansiosa pra que esse bebezinho se vingue tudo, pra mim tá multiplicando ele, né? Tem um cactozinho bem lindo. É um cacto raro. Não se encontra aqui na minha cidade também. Comprei pela internet. Então é isso aí, pessoal, o vídeo de hoje. Quem gostar aí, curte, compartilhe, deixe seu like. Se inscreva no canal pra conseguir notificação dos próximos vídeos. Eu agradeço a todos que estão se inscrevendo no meu canal. Os novos inscritos estão chegando. Meu, muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Esse barulho de som aí não sou eu, viu? É o vizinho aqui ouvindo música. Só tô falando só pra isso aí. Isso aí vai mudar direito ao toraz. E aí E aí E aí